A senadora e ex-candidata à presidência da República, Marina Silva, voltou ao Senado nesta quarta-feira. Ela reafirmou a independência do Partido Verde no apoio aos candidatos presidenciais no segundo turno e disse que vai continuar trabalhando pelas causas ambientais. Até o final do mandato, pretendo reapresentar alguns projetos, apresentar alguns que eu considero relevantes até a saída e trabalhar pela tramitação de alguns que são importantes na área de meio ambiente, educação, saúde e evitar que alguns que são retrocessos sejam aprovados, como é o caso do Código Florestal.